Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o detonativo que me fez chegar Os filhos, cante vai, já estão Agora, e agora Somos dois ou três ou mais Encontro meu coração disposto a queimar Todos os versos, todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu flotado Só quero te falar Que teu é o reino e a glória pra sempre Que teu é o domino Por a Madagá cheia Eu tô tomado de Deus aqui Então é o reino e o reino e a glória Pra ser vai A cheia Madagá Olha lá, olha lá Pega E só tu és Só tu és Não há outro E não há outro 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 Olha lá Pega E não há outro Não há outro Só tu és Só tu és Sato Só tu és Não há outro amor Não, não, não Ah, gente, pelo amor de Deus Vamos subir o nível aqui Vamos subir o nível Uma coisa Uma coisa Vamos pedir Tira esse pé do chão, Madureira Vai E o mato Salva o pete Diga É aqui que eu me sinto É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor E é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem